Oi crianças, tudo bem? A nossa história de hoje é desse livrinho aqui, o Grande Rabanete. Espero que vocês gostem. A história começa assim. O vô foi à horta e plantou rabanete. Esperou o tempo passar. O tempo passou, passou, passou e aquele rabanete muito grande ficou. O vô então falou, já está na hora de colher. Vou retirar o rabanete da terra para a gente comer. E puxa, que puxa, que puxa, mas o rabanete não saía do lugar. O vô então chamou, ô vó, vem me ajudar. A avó puxava o vô, o vô puxava o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, mas o rabanete não saía do lugar. A avó então chamou, ô neta, vem me ajudar. A neta puxava a avó, a avó puxava o vô. E todos puxavam o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, mas o rabanete não saía do lugar. A neta então chamou, totó, vem me ajudar. Totó puxava a neta, a neta puxava a avó, a avó puxava o vô e todos juntos puxavam o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, mas o rabanete não saía do lugar. Totó então chamou, ô gato, vem me ajudar. O gato puxava a totó, totó puxava a neta, a neta puxava a avó, a avó puxava o vô e todos juntos puxavam o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. O gato então chamou o rato. O rato, vem me ajudar. O rato puxava o gato, o gato puxava a totó, a totó puxava a neta, a neta puxava a avó, a avó puxava o vô e todos puxavam o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, plof, saiu o rabanete da terra. O rato então todo exibido gritou, eu sou mais forte, eu sou mais forte. E todos juntos sentaram e jantaram o grande rabanete. Todo mundo comeu e ainda sobrou para a minhoquinha que passava por ali. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham realmente que o rato era mais forte que toda aquela gente? E assim acabou a nossa história. Espero que vocês gostem. Um beijo. Até a próxima.